Despejando produções Ventos que não sopram Ventos que não sobram Não fazem remoinhos Não fazem Águas paradas Não movem calembas Papoite da Jamaica Aguasana Não, comigo ninguém gosta DJ Prato Fino Aquece os batuques Aquece Pra você não sonar Nada Nunca fiz nada Pra você não sonar Nada Nunca fiz nada Falando os cientes Eu é quem ventei Tirar a camisa Eu é quem ventei Sentar no chão Eu é quem ventei Como é que tudo isso Eu não fiz nada Ah 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 As vezes falo agora e não depois No meio do mundo eu tenho voz Os rabão me fazem massa Mas esqueceram que eu sou como arras Maldei alguns culturistas e esse Tudo o que já fiz de bem hoje em dia ninguém reconhece Eles sabem o que já fiz nos momentos tristes Deixei feliz Tinha quantos são fracassados que ligavam Vem pra ponte aquece Ponte aqueceu Tava gordo e emagreceu Porque agora em gratidão Quem me dera a súbia soubesse E eles fazem confusão Da velha e a nova geração Saber ouvir É uma grande virtude Pra você não sonar Nada Nunca fiz nada Quando o cu durou Pra você não sonar Nada Nunca fiz nada Quando o cu durou Falar do ciente Eu é quem vendei Tira a camisa Eu é quem vendei Senta no chão Eu é quem vendei Como é que tudo isso Eu não fiz nada Eu não quero a coroa do rei Tua fechada Por você não ser humilde Por isso não faz apanhar nada Eu ganho com o mesmo galado Senta no bumbum dessa batucada Pra você não ser humilde Pra você não sonar Nada Nunca fiz nada Quando o cu durou Quando o cu durou Falar do ciente Eu é quem vendei Falar do ciente Eu é quem vendei O único que conseguiu andar Por cima das águas do mar levitando É Jesus Na face da terra Todos os seres humanos são imperfeitos Bofi Kalili Jekapa Kishorei Takar Pimploi dos Kalim Luopa Fino Doutor Mito Efeito Cebolinho Avon Vídeo Mamões de Wana Mambo Jolimungongo Papões de Uek Vila Pai Xila Kankaba Drive Mauro Puma Papá Desjardô Favela da Jamaica Que Língua Tirimama Jereão Dombó Baiano King E Dombói Puto Benzinho Puto Silêncio Sangue Do mesmo sangue Puto Paulo Tze Manavô do Kiko Belas Mendes Prada Chefe Campo As Vozes do Sul Chefe é Monique Litilson Melhor não pegar Avo tu é razo Segundo Jolito da maneto Tako zane Teo Fouto O Total A rzecz A Fai Minus TH O